Já passaram cem mil horas Desde o dia em que te vi Diz-me com quem estás agora Será igual a mim Diz-me se vais viver Tudo aquilo que passamos juntos E que não me vou esquecer Diz-me se acabou Se chegou ao fim Se tudo mudou Se voltas para mim Diz-me quem ele é Se cuida de ti Se vive de amor Como eu vivi Já passaram cem mil horas Não me deste um sinal Diz-me com quem estás agora Será que ele é o tal E se vais viver Tudo aquilo que passamos juntos E que não me vou esquecer Diz-me se acabou Se chegou ao fim Se tudo mudou Se voltas para mim Diz-me quem ele é Se cuida de ti Se vive de amor Como eu vivi Espero que não te arrependas E que esse amor Vale a pena Diz-me com quem estás agora Que te dê O que eu não consegui E que sejas feliz Diz-me se acabou Se chegou ao fim Se tudo mudou Se não voltas para mim Diz-me quem ele é Se cuida de ti Se vive de amor Como eu vivi Diz-me quem ele é Diz-me quem ele é Diz-meóleo Se nunca est 분위ig Agora dairy Se nå Diz 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 Barriga